Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de outubro. São pouquinhos e a maior parte deles são repetidos, mas como são favoritos na mesma, nós vamos falar deles na mesma. A maior parte é tudo produtos muito previsíveis e que têm aparecido muitas vezes e portanto, vamos começar. Ora, quanto a este produto eu vou ser muito rápida porque é o terceiro mês consecutivo que é um favorito do mês. Mas, Chanel Vita Lumiere Aqua, eu vou acabar com esta base, eu vou acabar com esta base, ela está mesmo, já não se ouve quase nada, eu vou acabar com ela e portanto, até lá, ela vai ser o meu favorito porque eu voltei a reapaixonar e foi uma daquelas paixões completamente platónicas. Portanto, eu vou acabar com ela, continua a ser o meu favorito, continua a ser praticamente a única base que eu usei este mês e portanto, já agora, não que vocês não tenham ouvido falar dela o suficiente, mas é outra vez o meu favorito. Depois temos um produto que eu mostrei no meu último vídeo de compras, mas, tal como eu disse no vídeo de compras, eu já tenho este produto há mais de um mês e tenho já utilizado em vários vídeos, tutoriais inclusive, e estou completamente apaixonada. E como a ave era previsível que iria parar aos fevereiros do mês, é o Laura Mercier Translucent Setting Powder. Eu falei um bocadinho deste pó já no hall de compras. É um pó translúcido que deixa a pele matificada, mas não deixa com aquele resíduo branco, às vezes que fica quando se aplica excesso de pó solto branco. É ótimo, dura séculos, dá para usar com baking ou só com pincel, mesmo com muitas quantidades de pó, ele não fica com aspectos branquiçados, deixa a pele mate dura, é ótimo, não deixa aquelas ruguinhas debaixo dos olhos quando se faz o baking e se usa muito pó. É um pó foguloso, estou completamente apaixonada e acho que, apesar de ter sido absurdamente caro e ter custado muito, muito, muito a dar esse valor, ele valeu a pena, até porque tem uma quantidade exorbitante. De seguida, queria falar de um iluminador que eu tenho há séculos. Eu acho que já tenho este iluminador para ir há 2 anos e, portanto, está na hora de eu usá-lo e acabar com ele. É um iluminador que eu adoro e esqueço-me tantas vezes dele por ser em creme e, como já todos sabemos, eu sou mais fã de produtos em pó do que em creme, mas cada vez que eu me lembro de utilizar este iluminador, eu fico completamente estupefacta com o quão bonito ele é, o quão fácil de espalhar ele é. É mesmo, é perfeito. É o Ilamasqua Gleam, no tom Aurora. É um iluminador em creme da Ilamasqua. Ilamasqua é uma marca do Reino Unido e é bastante boa. Este iluminador é champanhe, basicamente é champanhe, quase não tem rosa. É mesmo champanhe e é lindo. É em creme, é uma textura meio bouncy, é tipo um creme muito apegajoso, mas é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E eu esqueço-me tantas vezes dele e não percebo porquê. Ele é tão bonito, eu não percebo porquê que não o uso mais vezes. É mesmo, é super intenso, depende, claro, da quantidade que se aplica, mas se aplicar uma boa quantidade ele é intenso. É lindo, 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 lindo. E apesar de ser um produto em creme, eu sinto que ele é super fácil de espalhar e eu consigo utilizar o mesmo por cima do pó. Não é aquele tipo de creme que fica, tipo, agarrado ao pó e fica meio estranho e separado. Este é mesmo aquele tipo de produto em creme que se dissolve. É tão cremoso e tão emoliente que quase se dissolve por cima do pó. É tão fácil de aplicar. É mesmo, é super bonito. Pode ser assim suave ou pode ser aplicado de uma maneira intensa como eu apliquei da primeira vez. É mesmo muito bonito e eu tenho que me lembrar de utilizá-lo mais vezes. Eu utilizei muitas vezes este mês, mas tenho que me lembrar de o utilizar durante um ano inteiro. Seguida quero falar de um corretor de oriflame que eu tenho utilizado muito. Não em mim, porque já se sabe que eu tenho muito poucas olheiras ou quase nulas. Eu em mim só costumo utilizar iluminador, mas tenho utilizado noutras pessoas este corretor de oriflame. Até acho que já mostrei num vídeo. É o... não sei como é que ele se diz, mas é o corretor em stick. Este é o tom medium. É assim um stick em corretor. E ele tem uma cobertura muito, muito boa. É uma cor de concealer, não de corretor, mas ele tem tanta cobertura que eu tenho utilizado como corretor. É mesmo muito, muito bom. E oriflame é brado. É ótimo. É fácil, é acessível. Tem apenas dois tons que a única coisa que me incomoda é o tom claro, é o light e este medium. E o medium, mesmo para medium, acho muito claro. Mas ele tem uma cobertura muito boa e é um creme muito fácil de espalhar. Se decidi, queria mencionar, principalmente para que eu tenha esse um olhar um bocadinho mais pesado e de gostar destes tipos de corretores com mais cobertura em creme, isto é uma boa opção. Em seguida quero falar do meu novo Kylie Lip Kit. Eu sei que cada vez que compro um Kylie Lip Kit novo eu falo dele nos meus favoritos, mas eu até hoje não tive mesmo razão de caixa. Este é o tom ginger que eu mostrei no meu haul e é mesmo um tom, tipo, nem sei explicar, é tipo um laranja com um rosa com um terracota. É mesmo um mix de castanho com laranja e com rosa. É muito, muito bonito. A formula lá está é ótima e eu adorei esta cor. Este é o lápis. Eu notei que o lápis era um bocadinho mais escuro do que o batom, mas eles os dois juntos ligam muito bem. A formula é ótima e eu adoro a cor. Acho que ainda gosto mais do que o Coco K, que eu estou sempre a falar. Eu tenho o Coco K ou o Candy K? Isto é que é uma linda questão agora. Eu acho que tenho o Candy K. Acho que é o Candy K que eu tenho. Pronto, aquele rosa que eu tenho e que estou sempre a falar, acho que ainda gosto mais do ginger do que esse que eu estou sempre a falar. É um batom fabuloso e mais uma vez, a Kylie e as cores dela estão completamente on point. Por fim, quero falar de um produto que tive que pôr sobre o papel higiênico porque é um produto que se usa no lavatório. Eu acho que já mencionei este produto, mas acho que nunca apareceu nos meus favoritos. Eu mencionei que eu estava a usar e mencionei que eu tinha comprado na Lush, num Lush Hall há muito tempo atrás. E agora sim estou a dar uma grande chance a este produto e estou a adorar. Ele está assim em papel higiênico porque ele está todo molhado, porque ele é constantemente usado. Foi usado de manhã. É assim um cleanser em barra, que é preta, parece mesmo um bocado de vulcão. Para quem não viu o hall, eu vou deixar aqui, já tem algum tempo, mas eu lá nesse hall mostrei este produto em toda a sua glória. É basicamente uma barra dura de cleanser. O que é que eu faço? Eu passo a minha cara por água, passo isto por água para ficar meio milhado e começo a esfregar esta barra de vulcão quase na minha cara. É uma maneira um bocado estranha de se aplicar, é um método um bocado messy, mas, bem, a Lush mesmo com estes métodos assim estranhos. Já o Angel Zomberskin era um método assim um bocado estranho e tinha um resultado fantástico. E este então, este é bem para uma pele super oleosa, deixa a pele mesmo seca. Eu sinto que depois de estar a tirar, ele não deixa grande espuma nem nada, deixa só um bocadinho de resíduo cinzento e uns grãozinhos, tipo esfoliantes, muito fininhos. Eu aplico um bocadinho nas pochechas, na testa e no caixo, depois passo isto por água e deixo-se no canto, numa sabenteira e depois massajo bem sobre a pele. Ele não faz nem espuma nem nada, é só mesmo aqueles resíduos que estão a limpar a pele e quando eu passo por água, a pele fica mesmo seca e áspera. Fica mesmo seca, seca, seca. E eu adoro. E eu recebi, isto foi uma amostra até acho que me deram, uma amostra muito, muito gentil, generosa mesmo. E eu já estou a usar há mais de um mês e ainda nem cheguei a metade. E acho que em termos de preço e qualidade é ótimo, porque paga-se pouco, tem-se uma grande quantidade, gasta-se pouco, por muito que se quere gastar muito não se consegue. É ótimo, mas é uma coisa intensa, tem que ser mesmo para uma pele super oleosa e querer ficar mesmo seca. Mas eu estou a adorar. Eu gosto muito deste, eu gosto muito do Angel's On Berskin na mesma, mas acho que ainda estou a gostar mais deste e tem sido um favorito já desde o mês passado ou do outro. Já não sei. Mas pronto, tem sido o favorito e como acho que ainda não tinha falado, decidi falar. E pronto, este vídeo foram poucos favoritos, mas eu não tenho andado a experimentar muita coisa, mesmo. No Natal já sei que vai ser exatamente o contrário, vamos todos esperar por um Natal feliz. Quem não gosta de Natal, por favor não veja os meus vídeos no Natal, porque eu sou insuportável no Natal. Eu sou aquela criança, eu vou ser sempre aquela criança que adora o Natal e que fica em êxtase no Natal. E nada, nem ninguém pode arruinar o meu Natal, porque senão vai ter problemas graves. E portanto, o Natal está a chegar, eu estou a começar a ficar em êxtase. E como é óbvio, vamos ter muitos produtos no Natal para falar. Queria fazer uns vídeos, já agora gostaria que me dissessem nos comentários que gostavam de ver. Queria fazer vídeos tipo Christmas Gift Guide, tipo um género de um guia de ideias ou sugestões de presentes. Tipo, por exemplo, sugestões de ideias para presentes de Natal abaixo dos 20€ ou acima dos 20€. Ou até hoje posso fazer um vídeo sobre ideias para presentes de Natal abaixo dos 20€ e uma ideia para presentes de Natal, tipo Luxury, acima dos 20€. Eu gosto muito desse tipo de vídeos, adoro ver esse tipo de vídeos. Se quiserem esse tipo de vídeos, digam, o espírito natalista já estava a cabo de mim, já estou a ficar em êxtase outra vez. Vamos acabar o vídeo por aqui, enquanto eu não estou assustadoramente chitada com o Natal. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.